Milena Menezes Fratucci, de 17 anos, será representante da beleza homoaramense durante os 10 dias de feira da Expo Moarama 2016. Na noite da quinta-feira, ela disputou o título com outras nove meninas. As candidatas esbanjaram beleza na etapa final e, além de Milena, outras duas foram escolhidas. Ana Cláudia Azambuja, de 22 anos, como primeira princesa e Natália Maria Guimarães, como segunda princesa. Realmente é um prazer estar aqui num evento da Sociedade Rural, onde vamos escolher novamente a rainha da Expo. É um evento que traz sempre um bom público, com muito prestígio e que isso nos orgulha muito. Quero também destacar ao João e toda a sua diretoria, João, a sua coragem, a sua competência. De quantos vocês? Pelas Expo que vocês vêm administrando, pelas festas que vocês vêm organizando, pelas contribuições que vocês vêm trazendo para a sociedade como um todo. Ao receber a faixa que foi entregue pela rainha da Expo do ano passado, Franciele Justen Amaral, Milene admitiu que realizou um sonho de criança. Com o belo sorriso no rosto, que encantou os jurados, a nova rainha da maior festa agropecuária do noroeste do estado não conseguiu conter a emoção. Além da faixa, ela ainda foi premiada com uma moto zero quilômetro. Nossa, nós estamos passando por aqui, né? Hoje estão aqui sendo responsáveis, administrando, tentando fazer o melhor possível, mas foi vocês que construíram ao longo desses 40 e tantos anos de assistência à sociedade rural, vocês que construíram essa que é a terceira maior do Paraná. Ainda se mantém com toda dificuldade a terceira maior disposição do Paraná. Tem gente que até já está começando, né, Márcio? Nós vivemos ali em Curitiba, Márcio, me acompanhou em 14 secretarias, atrás de parceria, de verba, de apoio. Ainda a escolha da rainha da 41ª Expo Moarama, 14ª Internacional, membros da sociedade rural aproveitaram o evento para entregar um cheque de mais de 300 mil reais para a aquisição de equipamentos para o Hospital do Câncer. O administrador da obra, Vanderlei Rosa, recebeu o cheque simbólico das mãos do presidente da SRU, João Megda. Em seu discurso, Vanderlei aproveitou para anunciar a data definitiva da inauguração e início da operação da OPECAM em Moarama, que abre as suas portas no dia 26 de fevereiro do ano que vem. Ele ainda agradeceu o auxílio e o empenho dos membros da sociedade rural, que doaram mais de um milhão de reais para a obra desde o início da construção do hospital. Enquanto essa diretoria estiver aqui, as outras diretorias, com certeza, vão dar sequência nesse trabalho. Então, eu quero agradecer muito e parabenizar a diretoria da sociedade rural por essa iniciativa. Então, a todos, todas as diretoria, eu não posso nominar aqui porque todo mundo se empenhou para que esse leilão fosse uma realidade a cada ano, a cada ano, superando, batendo os décadas. E quero anunciar mais uma vez, o presidente da OPECAM de Cascavel, o senhor Cheiro Creus, já anunciou no último jantar, a abertura do hospital foi marcada para o dia 26 de fevereiro de 2016. Então, essa data está definitivamente marcada. Em dia 26 de fevereiro, o hospital deverá abrir suas portas para dar início aos atendimentos para a comunidade do Noroeste do Estado. Para nós é uma alegria imensa, porque nós vamos estar diminuindo o sofrimento dessas pessoas, e só quem passou, ou a família de quem passou por essa situação sabe. Enfrentar estrada, enfrentar outras distâncias em busca de tratamento. Então, muito obrigado a toda a sociedade de Moarama, a todos aqueles que têm colaborado com os eventos, com os jantares. Muitíssimo obrigado.